O Circuito Sesc Corrida e Caminhada de Rua é um dos maiores eventos esportivos do Paraná, com distâncias de 5 a 10 km para a corrida e 4 para a caminhada. Ao total serão 21 etapas em todo o estado, e uma delas acontece aqui em Francisco Beltrão e será desenvolvida na Avenida Júlia Cisca Valeiro. Veja como participar. O Circuito Sesc Caminhada e Caminhada de Rua está na sua sétima edição, são sete anos já fazendo esse evento. São várias categorias do nosso circuito. Nós temos a categoria de 5 km, que é acima de 16 anos, e 10 km, acima de 18 anos. Temos também a infantil, que é de 500 metros, e a juvenil, que é de 1 km. Nós também temos a categoria de caminhada, que é livre, não é competição, é apenas para participação, para incentivar as pessoas a praticar atividade física, que é um percurso de 4 km. O percurso feito na nossa Avenida Júlia Cis, então a largada em frente é o Sesc, vai até no quartel, completando 2,5 km, voltando ao Sesc, fecha os 5 km, e para fechar os 10 km, é mais uma volta para fechar a categoria de 10 km. Então, antigamente, até o ano passado, a gente fazia a premiação, a colocação por faixa etária, esse ano é geral, o máximo feminino feminino, dos 5 e 10. Nós temos a categoria cadeirantes também, e daí o infantil e o juvenil, todo mundo ganha a premiação, todo mundo ganha a medalha, retificando um pouquinho, todo mundo que participa desse evento vai ganhar a premiação, que é a medalha de participação, e são 4 participantes que vão para a fase final em Curitiba, comerciário, e 5 não comerciários que vão participar em Curitiba, através de sorteio também. Então, com todas as despesas pagas pelo Sesc, no final do ano. As inscrições para o circuito Sesc, corrida e caminhada de rua, podem ser efetuadas até o dia 17 de abril, através do site ou na unidade do Sesc em Francisco Beltrão. A prova acontece no dia 21 de abril, mais informações pelo 3524 2627.